Música Os demais profissionais da educação que nos acompanham nesta live do programa Conexão Professor que hoje tem como tema ler, ensinar e viver literatura na escola. Eu sou Edilson Kruppich e está aqui comigo a Vilma Calisto. Nós somos da equipe técnica de língua portuguesa da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia, Vilma, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos nesse nosso diálogo sobre leitura de literatura nas escolas. Nós partiremos hoje da seguinte problematização. Qual a importância dos gêneros literários para a formação de leitores proficientes e como possibilitar a leitura desses gêneros na escola? Gostaríamos de registrar também que nós contaremos hoje com a especial participação dos colégios Frederico Guilherme Giesi, de Pien, e também o Colégio Estadual São Cristóvão, de União da Vitória. Os profissionais dessas escolas vão nos apresentar algumas ações em prol da melhoria do ensino de leitura em suas escolas. Nós começaremos com uma citação do Barthes na sua obra Aula, muito significativa para nós, principalmente professores de língua portuguesa e literatura. Ele diz assim, Eu complementaria essa linda citação também com a fala do Antônio Cândido, que diz que a literatura como arte transforma e humaniza o homem e a sociedade. E o Antônio Cândido também apresenta três funções para a literatura, que é a social, a psicológica e a formativa. Sendo formativa também, qual é a função, qual a importância do professor nesse processo? Eu diria que o professor, aproveitando um texto que saiu ainda agora aqui na nossa Gazeta do Povo, do professor também, José Carlos Fernandes, jornalista e professor. Um texto que a gente pode considerar como uma crônica, resenha de caráter muito poético. Ele apresenta a obra do Caibar Pereira Magalhães, também professor. E na apresentação dessa obra, ele comenta várias coisas sobre esse professor. E quando o comenta, faz relembrando da sua experiência como professor da Universidade Federal do Paraná, na qual ele já se deteve inúmeras vezes com alunos da universidade, que são leitores apaixonados de literatura, por influência do professor Caibar. Então, a gente está trazendo como um exemplo da importância do professor na formação do aluno leitor, especialmente leitor de literatura. E nesse momento, então, é também importante a gente relembrar dos professores que nos formaram, que nos foram. Eu tenho a memória maravilhosa da professora Isa, que me alfabetizou, mas muito mais também da professora Liderce, que me fez leitora. E, ao falar desses professores, eu aproveito para homenagear e falar da nossa importância nessa atuação da formação do aluno como leitor. E os professores sabem muito bem, não é, Vilma, dessa importância que eles têm na formação dos leitores. Inclusive, nós trouxemos aqui, para exemplificar, alguns dados da pesquisa do programa Escrevendo o Futuro, intitulada Crença sobre Literatura e Ensino de Leitura Literária. Eu não vou falar de todos eles, mas vou apontar alguns. Essa pesquisa foi realizada em 2017, e foram colocadas algumas afirmações às quais os professores responderam se concordavam ou não concordavam, ou concordavam parcialmente com elas. Então, os professores concordam, em grande parte, que ler é uma diversão, é uma distração, é uma fonte de prazer, mas não somente isso, porque a leitura, no terceiro item, ali está indicado isso, a leitura de textos literários abre as portas para a verdadeira leitura, ou seja, uma leitura mais aprofundada, mais ampla. Esses professores também apontam que não é somente a escola, não é somente dar à escola a responsabilidade pela formação dos leitores, que a família e a sociedade também têm uma grande responsabilidade, mas que a escola sim tem esse papel grande de motivar a leitura. Também aponto aí a importância da transmissão de conhecimentos acumulados pela humanidade por meio da literatura, isso retoma a citação do Barthes, que colocamos no início, e também que há muitas razões para a leitura, também a leitura literária, buscar informações, buscar entretenimento, conhecer opiniões, buscar argumentos, ou seja, há toda uma ampliação do conhecimento por meio da leitura literária. Por falar nisso, Vilma, vamos relembrar um pouco a proposta de ensino de literatura que nós temos em nossos documentos orientadores. Sim, podemos começar relembrando a formação e ação disciplinar de 2018, na qual houve uma ênfase, um trabalho específico em cima de leitura de literatura. E nesse processo nós já fizemos uma reflexão mais aprofundada dos aspectos teóricos. Não é o nosso objetivo hoje, nosso objetivo é falarmos mais das nossas ações na escola. Então, nós vamos só retomar algumas questões que são muito importantes no processo do nosso ensino de literatura, leitura de literatura nas escolas, que é o fato de nos basearmos pela estética da recepção e a teoria do efeito. Estética da recepção a partir de AUS e teoria do efeito a partir de IS. Os quais apontam para a importância da relação intrínseca entre autor, obra e leitor. E por que essa relação? Porque a leitura seria um resultado de um diálogo entre esses atuantes nesse processo. Do autor, do texto e do leitor. E daí também enfatizamos a importância do leitor como um atuante nesse processo, como um participante ativo nesse processo. E além disso, também enfatizamos a questão de pensarmos que o leitor é aquele que tem um horizonte de expectativas ao se deparar com a obra. E no nosso trabalho nas escolas é importantíssimo atendermos a esse horizonte de expectativas dos nossos estudantes, mas principalmente no intuito depois de romper esse horizonte de expectativas e ampliar o horizonte de expectativas. Porque o objetivo maior é o aluno como leitor. Então, tanto a teoria do efeito como a estética da recepção são pensadas para que a literatura seja traçada como uma provocação para esse leitor. E o leitor como aquele que tem que ser provocado a ter uma visão mais ampla e crítica das obras lidas, ou a serem lidas, da sua identidade e da sua existência no mundo, na sociedade. Então, com isso, estamos enfatizando todo esse processo dialógico que não focaliza, que não é necessariamente aquele que se prende a aspectos historiográficos da literatura. Esse é um dos aspectos que pode ser estudado nas escolas, mas não é o aspecto principal. O aspecto principal é leitor, autor, obra e o contexto em que vive. E o ensino da língua portuguesa se dá por meio dos gêneros textuais discursivos. Uma infinidade de gêneros que temos aí circulando pela sociedade dentro desses gêneros literários. E nós trouxemos aqui, também, falando uma citação da Tereza Colomer, que fala o seguinte, a literatura nos prepara para ler melhor todos os discursos sociais. É uma ideia que sustenta que os textos literários constituem um bom andame educativo, não apenas para ler e escrever literatura, mas também para aprender os mecanismos de funcionamento linguístico em geral. Ou seja, o fim principal de um texto literário não é, claro, o ensino, por exemplo, da gramática normativa da língua. Mas, claro que isso também vai auxiliar nessa apropriação do estudante da língua, da linguagem. Inclusive, nós trouxemos aqui um exemplo de como a avaliação de leitura se dá, avaliação por vários meios, mas aqui nós trouxemos um exemplo da matriz de referência da avaliação externa do SAEP. Para não aprofundarmos muito, trouxemos aqui a do sexto ano do SAEP, que também é muito próxima da matriz de referência do SAEP. Nessa matriz, nós temos, por exemplo, o descritor 22, D22, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, está ali em destaque. Esse especificamente relacionado aos gêneros literários. Porém, se vocês observarem, nós temos aí sublinhados também vários outros descritores que também estão diretamente ligados à leitura de textos dessa ordem, dos textos literários. Por exemplo, localizar informações tanto explícitas quanto implícitas em um texto, o sentido de palavras e expressões, identificar finalidade, identificar tema, estabelecer relações entre as partes do texto, informações principais e secundárias, relações de causa-consequência, e reconhecer o efeito de sentido, decorrente de exploração de recursos tanto estilísticos como recursos gráficos. Também a do primeiro ano do ensino médio, que reproduzimos aí, traz esse mesmo exemplo, com o acréscimo do D21, o descritor, que trata especificamente da estética literária, que é identificar elementos que conferem literariedade a um determinado texto. Então, valoriza também e traz a importância, porque, claro, no ensino médio, há um aprofundamento maior da aprendizagem da leitura e também da leitura literária, e também da história da literatura brasileira e portuguesa. Vilma, fala um pouquinho do referencial curricular do Paraná, como que ele traz, a partir da promulgação da BNCC do Ensino Fundamental, como ele apresenta os objetivos ou as habilidades para o trabalho com a literatura? Então, é muito importante que a gente também destaque já o que temos no nosso documento, já aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, o qual vai ser objeto nosso de estudo esse ano, ao longo do ano, para aplicação nas escolas em 2020. E no campo artístico literário, a gente observa, aqui nós destacamos, alguns objetivos de aprendizagem circunstanciados na prática de leitura. Mas é óbvio que também a leitura de literatura aparece na oralidade, aparece na escrita e aparece na análise linguística. Aqui nós trouxemos como um exemplo alguns dos objetivos relacionados à prática da leitura. E a gente verifica que esses objetivos já estão destacando para esses aspectos sobre os quais nós chamamos atenção anteriormente. E a professora Dilson, no diálogo da semana passada, também já destacou essa questão. Então, quem não viu a live da professora Dilson, é muito importante que a gente possa ver quando houver a oportunidade, porque há um diálogo entre essas reflexões que estamos fazendo aqui agora. E, mais especificamente, nesses objetivos do referencial curricular do Estado do Paraná, a gente observa a importância da leitura para a leitura da nossa identidade, da nossa sociedade, da nossa cultura, para considerar, observar a relação com outras manifestações artísticas próprias da nossa cultura, do mundo em que vivemos, para o multiletramento, ou seja, inerente ao processo do multiletramento está também a leitura de literatura, para a fruição do estético que há nesses textos todos, importantíssimo para a nossa existência como pessoas no mundo e para a nossa cultura, e também como processo inerente à ampliação da nossa capacidade de leitura. todos esses objetivos aqui apresentados estão apontando para todas essas relações em que fica evidente que é importante, então, o que nós já destacamos anteriormente. É importante a consideração da obra, do autor, do leitor como atuante nesse processo e do contexto em que tudo isso é trazido para um trabalho de leitura, de literatura. Como exemplo, a gente pode observar ali no objetivo 46, participar de práticas de compartilhamento de leitura e recepção de obras literárias, manifestações artísticas, apresentando, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva para a socialização de leituras e como prática inerente ao multiletramento. Então, veja como que não é só leitura, mas é a participação do leitor de uma maneira bastante atuante nesse processo. Daí, então, a importância da nossa atuação como professores para provocar, estimular, possibilitar todo esse processo sobre o qual nós estamos falando aqui agora. Além disso, como continuidade dessa reflexão e como nós estamos falando desse leitor no sentido de leitor atuante, leitor participante, o que nós queremos destacar e apresentar são algumas propostas, então, de ampliação de leitura de gêneros literários. Nós não vamos nos deter nesse diálogo nosso de hoje em cima de possibilidade teórica ou metodológica específica de alguma obra, especialmente, mas sim de possibilidades de trabalho que podem ser desenvolvidas na escola. Então, a título de exemplo, nós apresentamos aqui algumas propostas e, propositalmente, já deixamos as reticências ali, porque, sem dúvida, vocês nas escolas desenvolvem já várias dessas e outras que não estamos conseguindo dar conta nesses exemplos aqui, que podemos citar feira de livros envolvendo a comunidade escolar, rodas de leituras, de leituras, dramatizações, releitura com fantoches, leitura compartilhada em voz alta ou leitura jogral, de contos, de audição de histórias em CDs e DVDs, produção de paródias ou pastichas a partir das obras e etc. Além disso, também temos algumas propostas de ampliação de leitura de gêneros literários no meio digital, né, Edilson? Sim, isso é importante destacarmos, né, e é importante que o professor pesquise, compreenda e trabalhe, né, com esses gêneros, com essas novas formas de abordar a literatura na escola. Até porque os estudantes já estão, né, envolvidos nessas práticas... Sem dúvida. No meio digital. Por exemplo, produção de vídeos. Esses vídeos podem ser vídeos diversos, como trailers, resenhas, adaptações cinematográficas, dentre tantas outras. A produção de blogs ou de blogs literários, né, a transformação de passagens de livros, né, livros lidos pelos estudantes ou um livro que foi abordado pelo professor para toda a turma, em um feed de notícias, podcasts noticiosos ou de divulgação de livros, né, e tantas outras possibilidades, né, também produção de cyberpoesia, programas de entrevistas, seja para a rádio escolar ou para o canal escolar de vídeos, né, se houver. Essas são algumas possibilidades, né. E vamos, então, agora, assistir, primeiramente, a dois vídeos que trazem exemplos de práticas desenvolvidas no município de Piem, pelo Colégio Estadual Frederico Guilherme Giesi. Esse trabalho teve orientação da professora Inui Lourenço dos Santos de Oliveira. Vamos assistir a esses vídeos e depois nós comentamos, tudo bem? Nossa escola adquiriu vários conjuntos de 35 livros com o mesmo título, sendo três conjuntos por série. Assim, semanalmente, nos reunimos em círculos e oralmente e democraticamente fazemos a leitura, a compreensão e a socialização das histórias. A melhora na leitura, na oralidade e na compreensão dos romances é visível ao longo do tempo. Além disso, é uma atividade que todos gostam e participam ativamente. Depois de concluirmos as leituras, realizamos a contextualização e produzimos cartazes, reproduções de cenas e vídeos, com propagandas dos livros lidos. Ler pode ser muito divertido. Este é o livro A Marca de uma Lágrima, escrito por Pedro Bandeira, publicado pela Modern. Contém 180 páginas. Fala sobre uma adolescente chamada Isabel, que sofre por uma paixão sem fim. No meio da história ocorre assassinato, romance e mistério. Eu convido vocês para conhecerem esse livro e se emocionar. Tenho certeza, vocês irão gostar muito dele. O que houve por parte das próprias estudantes, alunos, a apresentação do trabalho desenvolvido na escola e a manifestação deles de que a melhora da oralidade, leitura e escrita foi visível. A manifestação deles mesmos. A produção desses vídeos, Filma, já é um exemplo de ampliação de leitura no meio digital. Inclusive, quero agradecer, registrar aqui, o agradecimento aos estudantes Heloísa de Fátima Giesi, Maria Gabriele Sem, Ariely Máquina e Fabiane da Rosa. Claro, além de todos os colegas de turma dessas estudantes que auxiliaram na produção desses vídeos. E, principalmente, a professora Inui que desenvolveu todo esse trabalho. E nós continuaremos com mais um exemplo. É importante a gente ressaltar, então, aqui, voltar comentando o trabalho da professora Inui, o fato de que ela, como professora, estimulou bastante esses alunos na leitura desses livros, no trabalho a ser desenvolvido posteriormente. A princípio, a gente é levado a pensar que, eu trabalho um vídeo de poucos minutos, mas vejo todo o processo anterior que houve nisso, de definição de um ambiente de leitura, de seleção de obras a serem lidas, de possibilidade de escolha dessas obras a serem lidas, depois de contextualização, como as próprias alunas apresentaram no processo de leitura, contextualização dessas obras, discussão sobre o que essas obras envolvem de leitura de mundo, de identidade, de própria sociedade, para, posteriormente, elas chegarem ao trabalho de divulgação de uma obra especificamente como a marca de uma lágrima que nós vimos aqui, como um exemplo dos trabalhos desenvolvidos de diferentes maneiras, por essa professora, nessa escola. Aqui nós temos um exemplo, um exemplo. Eu sou a diretora Sara Correia, do Colégio Estadual São Cristóvão. E aqui no nosso colégio, nós temos procurado investir muito nos nossos alunos para que eles possam sentir-se pertencentes ao Colégio Estadual São Cristóvão. Então, nós buscamos os investimentos na área da leitura, com muitos títulos que temos adquiridos para a nossa biblioteca. Temos feito também a nossa hora de leitura, sempre com temas atuais e pertinentes para a nossa sociedade, mas também com que os nossos alunos possam perceber o quanto é importante ter esse conhecimento. E o que nos ajuda muito dentro da escola é que nós percebemos que esses alunos, eles se sentem insatisfeitos e reconhecem esse conhecimento dos professores, da equipe pedagógica, para que cada vez mais eles tenham essa aquisição de conhecimento aliado ao pertencimento ao Colégio Estadual São Cristóvão. Dá para falar um pouquinho, Vilma, das ações que o Colégio desenvolve em União da Vitória? Sim, nessas escolas também houve a preocupação de um trabalho coletivo em prol da leitura. A diretora faz um comentário geral falando que houve um esforço de todos os profissionais para que a leitura, assim como o apresentado pelo professor Adilson no último diálogo sobre leitura, apontou que leitura é um trabalho que deve ser feito por todas as disciplinas do currículo na escola. E a diretora falou desse esforço em prol da leitura como uma ação coletiva dos profissionais da escola. E a professora de língua portuguesa se deteve a falar também da importância do trabalho na própria disciplina de língua portuguesa e como isso foi desenvolvido como um dos objetivos da disciplina. E em função disso, veja que eles tiveram uma elevação do IDEB, em função disso e de outros esforços, não podemos nos esquecer que leitura é um dos aspectos do trabalho que é desenvolvido nas escolas. A elevação do IDEB de 3,6 para 5,6 e a proficiência de língua portuguesa que foi de 220,04 para 275,95. Estamos falando de resultados de uma avaliação externa que verifica a leitura, mas se houve essa mudança nesses índices em leitura, nós podemos também deduzir a capacidade que os alunos tiveram de modificação em relação à oralidade, à escrita, à relação entre os alunos, à sua sociabilização nas escolas e com os colegas, ou seja, vários aspectos que a leitura possibilita, sem dúvida, no desenvolvimento do conhecimento desses alunos. Muito bem, e Vilma, vamos finalizar a nossa discussão aqui, a nossa apresentação, falando um pouco dos recursos que nós temos disponíveis para esse trabalho, claro, além da formação que o professor já tem, da formação continuada que ele realiza, nós temos também, no nosso portal Dia de Educação, algumas possibilidades boas para o trabalho com os gêneros literários, não é? Sim, aqui nós destacamos, veja, no nosso portal, nós temos na página de Língua Portuguesa um espaço específico para a literatura, e nesse espaço específico é importante a gente relembrar os colegas, quem não acessou, porque nós temos adaptações literárias, literatura e história, leitura online, informações sobre escritores paranaenses e mulheres na literatura. E, além disso, ainda no portal também, nós temos inúmeros trabalhos desenvolvidos por todos vocês, colegas, professores do Estado do Paraná, especificamente de leitura de literatura. Nós temos para mais de centenas de trabalhos que podem ser acessados por todos, porque tem artigos teóricos apresentando o trabalho e também propostas de didáticas mesmo, sequências didáticas que podem ser usadas integralmente ou adaptadas de acordo com o contexto de cada escola, de cada estilo de professores nas escolas do Paraná. Esse é um material riquíssimo que pode ser usado por todos nós, que é um dos objetivos, sim, do Programa de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE. Ou seja, o compartilhamento de pesquisa, de trabalho, é importantíssimo, como um dos objetivos desse processo de formação riquíssimo dos profissionais de educação no Brasil como um todo, especialmente aqui no nosso Estado. Sim, e os cadernos PDE trazem uma produção didática do professor, didático-pedagógica, com a sequência de atividades, de aulas, ou sequência didática, com, claro, todo um aprofundamento teórico, que também é apresentado depois no artigo de conclusão, que os professores apresentam o resultado do trabalho que realizaram com aquela proposta. e, então, isso é um material rico para subsidiar o nosso trabalho. Nós temos ali trabalhos específicos em produções didáticas referentes a praticamente todos os gêneros literários. Também, para todas as etapas, os anos escolares dos anos finais do ensino fundamental e também as séries do ensino médio. Mais alguma coisa, Vilma? Importante destacar, finalizando aqui, que na sexta-feira agora, teremos mais uma live. Se você quiser apresentar já fazendo uma propaganda dessa nossa outra forma de diálogo com vocês, do Conexão Professor. Sim, na sexta-feira, às 10 horas, nós teremos a live Organizações Religiosas, Os Heróis de Histórias em Quadrinhos e Sua Religiosidade, que será apresentada pelo Eloy. Aproveitamos também aqui para agradecer novamente os profissionais do Colégio Estadual Friderico Guilherme Gézzi e do Colégio Estadual São Cristóvão e a professora Enuí, mais especialmente ainda, que se dedicou para fazer o vídeo com as alunas para que a gente pudesse compartilhar com vocês. E aí, nós sugerimos aos colegas todos do Estado, quem quiser compartilhar o seu trabalho, a sua experiência, pode depois encaminhar o vídeo ou o relato do seu trabalho para o Departamento de Educação Básica no nosso e-mail, que é debportuguês, arroba gmail.com. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos.